Olá Abrão, olá Rolã, olá Odinha Secolificada do Diário PCD, compartilhem esse vídeo, curtam esse canal do Diário PCD, pesquisem os conteúdos do Diário PCD, tem muita coisa interessante, muitos vídeos, inscrevam-se no clube de membros do Diário PCD, não deixem de assistir minhas participações aos sábados pela manhã e às terças-feiras novos episódios do Vozes pela Inclusão às 20 horas. Eu sou André Naves, uma pessoa branca, cabelos e barba, castanhos de africano grisalho, e os olhos verdes atrás de um livro, obras de arte e algumas plantas. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma declaração desastrosa, todos vocês já devem saber, e aqueles que não saibam podem pesquisar no Google, aqui no Diário PCD mesmo tem outras matérias super interessantes falando sobre isso. É uma declaração desastrosa de uma vereadora de uma cidade em Pernambuco, reforçando o capacitismo. Isso é um caso muito sério e eu explico o porquê. Vão dizer, André, mas palavras não causam danos. causam sim, palavras machucam, e o pior, palavras aprofundam as barreiras sociais em que estamos inseridos. Em outras maneiras, as palavras aprofundam, pioram o capacitismo. Isso eu explico. Uma pessoa num cargo de vereadora tem uma certa posição de destaque social. Uma pessoa em qualquer cargo político tem essa posição de destaque social e, portanto, precisa ter uma responsabilidade de acordo. Se ela fala qualquer bobagem, isso costuma ser levado a sério por uma certa parcela do eleitorado. E isso deixa os cidadãos, os indivíduos, mais à vontade para reproduzirem barreiras. Ou seja, isso afeta as pessoas com deficiência e todos os grupos minorizados, porque barreira de um é barreira de todos. Nesse sentido, o capacitismo que ela está vinculando pode ser ouvido, pode ser percebido como racismo, como homofobia, como xenofobia, como tantos outros preconceitos existentes. Portanto, essa fala extremamente capacitista piora a situação das pessoas. Porque reforça alguns paradigmas e preconceitos, dizendo que as pessoas com deficiência e outros grupos excluídos da nossa sociedade não têm capacidade de contribuir. Devem estar isolados, devem ser excluídos do convívio social. E nós sabemos que não é assim, porque cada pessoa possui, cada indivíduo possui dentro de si uma pérola, um diamante. Ou seja, algum ponto em que ele pode colaborar com a sociedade. Ele pode estimular a criatividade, ele pode inovar. É por isso que somente ambientes diversos, ambientes inclusivos, ambientes plurais, são aqueles em que a criatividade é desenvolvida. Pessoas iguais não inovam. Só pessoas que pensam diferentes, que atuam diferentes, que se portam de maneiras diferentes, podem inovar. Portanto, eu não quero falar da fala dessa cidadã, dessa moça aí. Não, não, não. A fala dela é o de menos, é irrelevante. O problema é a falta, é a irresponsabilidade de uma pessoa em uma posição de destaque social. E a irresponsabilidade é a irresponsabilidade nessa pessoa em reforçar barreiras. Eu acredito que isso possa ser um convite para que todos nós reflitamos acerca da nossa responsabilidade. O que eu estou fazendo para amenizar essas barreiras. Para transformar a nossa sociedade em um ambiente de estruturas mais sustentáveis, inclusivas e justas. O que eu estou fazendo para eliminar barreiras? Ou será que só dou vazão a essa voz odiosa, que aumenta a cada momento, a cada segundo, as barreiras sociais? E que determina, no fim, a falta de desenvolvimento, a decadência de toda a nossa sociedade. Portanto, o recado de hoje seria para que todos nós pensássemos e construíssemos juntos uma sociedade livre de barreiras. Que as pessoas, em toda a sua diversidade, toda a sua pluralidade, possam conviver juntas. Para que juntas, a criatividade e a inovação sejam estimuladas. A sociedade, assim, encontrará prosperidade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.